Galerinha que curte aqui o Instagram da Artesolda, beleza? Deixa eu falar pra vocês aqui rapidinho. Eu tenho uma peça industrial. É, uma prateleira no estilo industrial. E uma prateleira no estilo colonial. Então pra você que não conhece, o estilo industrial é toda aquela que é quadradinha assim, tá vendo? Toda quadrada, sem volutas, sem os arabescos. Toda aquela que tem arabescos. Esses desenhos aí, é o estilo colonial. E é isso aí, galerinha. Finalizando essas peças aí, eu vou estar postando aqui pra vocês curtirem, hein? Olha que da hora essa. Estilo industrial. Estilo colonial. Deixe aí o seu coraçãozinho e faça aquele orçamento aqui sem compromisso, viu, galerinha? Tchau pra vocês e a nós tamo junto. Valeu!